Diga pra quem tá do seu lado, fala às vezes, você não falou como um profeta, fala às vezes, que Deus te escondeu, não foi por maldade, não foi porque Ele esqueceu de você, Ele estava te preservando. Pastor Aperri, eu sou um camarada que tô vivendo isso na pele, eu sou daquela seguinte tese, que eu vivo aquilo que eu canto, se não vivo aquilo que eu tô cantando uma hora ou outra, vou passar por aquilo que eu tô cantando. Então Samuel, essa música é praticamente a minha vida, escuta. Pra me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Pra me manter de pé, Deus me fez ajoelhar, tem gente pegando também. Teve dias que eu não entendi, desesperado fui questionar, mas Deus pra me ver cantando decidiu se calar. Vai doer, mas lá vai. Até as percas fazem parte do processo. Foi doloroso ser esquecido e deixado pra trás. Luquinhos. Até entender que era Deus me preservando. Você não sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz. Vai doer mais uma vez, mas lá vai, pastor Sandra. Inimigos. Inimigos disfarçados de amigos. Comiam em minha mesa e falavam mal de mim. Até entender que era Deus me preservando. Questionei porque todos sumiram tão cedo assim. Isso aqui é pra quem tem chamada, tá? Eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Teus caminhos são mais altos que os meus. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas lá vai. E ele não é obrigado a me responder. Sabe por que não é? Porque o processo tem propósito. Ó Deus te dizendo. Permite tudo pra preservar você. Aí você tá aqui nessa vigília. Eu falei que eu sou calminho. Não consigo ser como todos os cantores aqui. Eu sou bem calmo. Mas aí. Ô, ô, ô. Meu pastor. Esses dias fui pensar no meu futuro. E me entristeci. Os problemas do momento quase me paralisou. Meu presente não dava possibilidade. Envolvido com a minha ansiedade. Naquele dia o meu corpo ali mesmo travou. Foi aí que fiz os planos tão perfeitos. Para desistir. Envolvido na pressão que essa vida faz. Aprendi minha vida como crente. Olhar pro alto e sempre olhar pra frente. Mas nesse dia a ordem de Deus pra mim. Foi olhar pra trás. E quando olhei pra trás. Percebi que já mantei o urso e o leão. Atravessei o mar vermelho e o rio Jordão. Eu sou um sobrevivente de guerras passadas. Oh, e quando olhei pra trás. Oh, e quando olhei pra trás. E faraó e pôr de fé e a sua mulher. Todos caídos e frustrados. Eu aqui de pé. Levantei batibueira. E toco o pé na estrada. Vamos falar. Levanta a sua mão, vai. O que há de mim virou. Ainda que esteja tudo escuro. O que há de mim virou. Eu tô no meu presente. Mas Deus já está tudo escuro. Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caído e Deus escrevendo. Te levantando e Deus escrevendo. Tava de cabeça quente e Deus escrevendo. Atormentada e Deus escrevendo. Angustiada e Deus escrevendo. Ele se apaixonou com ele. Oh, 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 oh. Ele nunca abandonou o meu coração. Quando você chorar. Quando você parar. Quando você sorriu. Quando você caiu. Eu me conto. Quem não quer saber. Ele sabe. Ele viu e gosta de você. O momento pode até subir. Na memória. Eu termino agora a minha oportunidade. Mas eu tô vendo que gente tá chorando. Eu prometi que eu ia cantar hoje só pra quem tem chamada. Quem não tem vai ficar voando. Porque a gente tá cansado de subir no altar. Com a consciência pesada. Com a consciência pesada. Machucado. Deixando a casa chorando pra cantar sorrindo. Por isso meu intuito hoje. Respira. Respira. Pastor Tiago tem gente que é uma amagurada e eu vou cantar pra eles, viu? Eu vou cantar pra quem tá ferido. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Fai maior, amigo. Fai maior. Fai maior. Eu falei que eu sou devagar. Mas é pra chorar mesmo. Vai fazer o quê? É pra chorar. Eu vou falar de mim. Deixa eu falar de mim. Só essa semana olhando pra situação que tava dentro da minha casa. Não tem vergonha de falar isso. Tô falando de situação financeira. Eu tô falando de situação até porque lá em casa, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Mas é de um modo espiritual. E às vezes a gente, tem muita gente que vê a gente cantando aqui, pregando aqui. E fala, eu quero ser que nem ele. Eu quero cantar sim, mas não sabe o tamanho do preço que é pago fora do altar. Eu vou falar com quem convive comigo. Família Oliveira. Tem tanta coisa que se a gente contasse no altar, o altar chorava junto com a gente. Só que tem feridas que não é mostrado pra ninguém e isso tá matando a gente. Eu falei que ia ser rápido e eu vou ser. Eu vou continuar cantando, dê a mão pra quem tá do seu lado. Dê. Dê. Porque se a pessoa talvez tá do seu lado, eu tô vendo muita gente chorando. Você que tá aí fora também, viu? Caça alguém do teu lado, porque eu aprendi uma vez que pessoas estão do seu lado, é o céu que reserva o lugar. Você chegou aqui, oito e meia da noite, não tinha lugar mais aqui dentro, mas tinha um lugar aí fora, reservado, do lado de alguém. Isso é pra chorar mesmo, meu irmão. Pega na mão dele e fala pra ele, se depender de mim. Você não vai parar agora. Passou tanta coisa pra parar agora. Eu falei que eu não ia cantar pra todo mundo, eu vou cantar pra poucos. Respira. 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 É tudo que você precisa fazer nesse momento. Aleluia. Santo de Israel. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer não é postar, é respirar. É respirar. É respirar. É respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. E por que não pode, Elivelton? Eu recebi uma ordem do general. Ele conta com você. A gente dá um jeitinho, mas caído você não vai ficar. Elivelton, eu falei tanta coisa, eu pensei em tanta coisa, não me interessa e por que não? Lá vai. Eu não tenho lojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei a guerra que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. O silêncio não precisa provar nada. Só faça respirar. Tem hora que não dá, viu, velho? Se não der pra cantar. Se não der pra... Se não der pra dar. Se não der pra cantar. 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 O exército precisa... De ver, é massura. Daqui a pouco... Você vai cantar assim, ó... Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta só E aí E aí Na dor Isso, eu gosto disso Tratamento na dor Mas quando fui ferido Machucado Minha raiz Quando perseguido Caluniado Minha raiz Mas quando perdoei Esqueci Tem que ir cantando comigo? Canta isso, vai só Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem pra adorar